E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Mountain Dewy Bird Band Bem galera, aconteceu uma coisa maravilhosa, vocês já estão vendo aí na tela Eu estava jogando, fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, eu estava um pouco enjoado aqui Eu estava começando a procurar inimigos já, eu estava começando a ver que se eu declarava guerra aqui contra os roxinhos Porque eles estão começando a ficar fracos, os roxinhos só estão com duas cidades, os vides aqui tomaram Nara Mas, aliás Nara, mas aconteceu uma coisa excelente Suad voltou, mas ele não voltou dominando um castelo, voltou dominando uma cidade Eles dominaram Kuhal E cara, está num lugar excelente essa cidade, Kuhal Porque ela está longe dos roxinhos, o que é excelente, porque a gente é amigo dos roxinhos, os roxinhos são fortes pra caralho E ela fica para o norte, eu quero expandir para o norte, exatamente para o norte Os meus, eu acho que, eu estou sentindo aqui que os próximos inimigos nossos vão ser Tirando o Suad, vão ser, que vai ser eterno O Suad agora vai ficar fidando a gente Vai ser os roxinhos e Viadjords Eu estou sentindo que esses dois aí vão ser os nossos próximos inimigos Porque eles estão mais fracos e eles estão do lado do nosso império Com certeza uma hora ou outra também, eu acho que eles vão tretar, né? E a gente vai ter que estar preparado pra isso Os nórdicos eu acho que eles vão tretar mais com os Haldoks, pra ser bem sincero E os árabes aqui também estão tretando muito com os Haldoks Então o que eu vou fazer, galera? Inclusive prestei um dos meus companheiros aqui pro cara, depois eu tenho que ir pra pegar ele de volta Tem essa missão Eu vou lá, vou lá em Kuhal, ele acabou de ser pego, a cidade, acabou de ser pego mesmo Esse castelo aqui, vocês falaram nos comentários, eu estava olhando nos comentários de vocês E vocês disseram que eu tinha que selecionar alguém pra tomar ele Aquela opção que eu peguei era pra deixar o castelo sem dono E eu meio que pedi o conselho dos outros vassalos pra saber quem que eles apoiavam Só que acabou que eles apoiavam eles mesmos Aí eu peguei pra mim mesmo Porque no momento eu não quero dar muita posse pra um vassalo, tá ligado? Eu quero dar poucas posses porque eu não sei quantos lords eu vou ter no futuro Então eu quero dar pouca posse, um pouquinho de posse pra cada um, entendeu? Pra ninguém ficar triste E outra coisa também é que é bom você ter um espírito muito fragmentado, tá ligado? Vários lords pequenos Isso é bom pra caralho Porque ajuda muito na efetividade, nas batalhas, né? É melhor você ter 10 de 100 do que 2, 3 de 300, tá ligado? Muito melhor Eita, tá nevando, moleque O bagulho aqui tá tenso A gente tá chegando, cara Inclusive vocês também falaram que se eu tiver muito forte eu posso pedir eles pra desistirem, né? Bem, tá Os caras aqui já não tão tão fracos, tá? Eles tem alguns Nord Huskull que não é tão forte Nord Berserkull, se eu não me engano também não é muito forte Pra gente tirar prova Vamos ver aqui no Pigory Tree Pior que demora carregar pela primeira vez o Pigory Tree Ah, os nórdicos? É, tanto o Berserkull quanto o Ruskull ele é a primeiro level do... Aliás, segundo level Dos nórdicos Então Só aí vai uma porrada de gente que é inútil, né? Ah, acho que os menores aqui que eles têm Tirando os Pincent ali e tal É o Sgt. At Arms Que não é muito bom também E o Swat Jumpage Que é bom em Seed, mais ou menos Ah, nada demais, velho Os caras tão tudo fodidos também, velho Os Slave Driver ali É, os caras tão tudo fodidos Ah, não, dá pra atacar Dá pra atacar de boa, velho Os caras nem arqueiro tem direito Tá Eu acho que eu não vou nem dar Seed neles Eu vou tentar ver se eu consigo falar É... Não tem ninguém pra falar Então eu vou ter que dar Seed mesmo Não vou ter outra opção Tem que dar bem Seed Ah, escada Putz, escada Escada eu faço em 4 horas, velho Maravilha Eu nem sabia se eu ia ter comida Mas agora eu nem preciso saber Então beleza É a primeira cidade que a gente vai atacar A cidade mesmo vai ser a primeira Essa cidade eu vou pegar pra mim Eu nem cogito passar pra nenhum vassalo Eu quero pegar ela pra mim mesmo Eu não tenho uma relação muito boa com o Curral Mas eu já fiz algumas missões pra eles e tal Já melhorei um pouquinho É bom É muito importante você ter uma relação muito boa Com a cidade, tá ligado? Porque você consegue... Vários fatores Eu acho que até o fator econômico também influencia Pelo menos a galera na internet fala Que é sempre bom você ter uma relação acima de 20, tá ligado? É difícil conseguir uma relação acima de 20 Mas a gente tenta Beleza, vamos lá Como a gente tá sem arqueiro A gente tá atacando no cruzão mesmo Só mandar a galera Velho, essa galera que eu tenho Essa... Ah, outra coisa Eu tentei comprar... Vocês falaram também nos comentários Pra comprar uma besta Na verdade eu tô falando que tem muito tempo pra comprar uma besta Só que eu preciso de... Strength, velho Eu preciso de me botar mais força no meu cara Porque as bestas boas eu preciso de 14 Eu tenho 12 de Strength Pior que é difícil, mano Porque é muita coisa pra fazer Nossa, velho Esse castelo dá pra entrar... Nossa, mano Esse castelo é horrível pra defender Horrível Mano, dá pra entrar em 3 lugares diferentes Tá ligado? Ah, fodeu pra eles, velho Velho, dá pra entrar em 3 lugares diferentes E é um lugar muito fechado, tá vendo? Não tem torre alta ali atrás Pra botar arqueiro Ah, fodeu pra eles GG É nosso Easy peasy, velho Muito fácil de margar as castelas Mas vamos lá, né? Os caras ainda tão conseguindo segurar um pouco E... E eu também tenho um negócio aqui em curral Tem uma indústria É, velho Deve pra entrar por conta aí Eu vou encurralar os caras Deve pra encurralar os próprios atacantes Tá ligado? Por exemplo, eu vou entrar aqui no meio Eu vou entrar aqui assim Eu vou entrar aqui no meio Tudo aqui Esses... Esses nórdicos, os rusk Eu vou entrar, velho Eu lembro que ele tinha outro base No top of the blade mesmo Os nórdicos rusk é muito forte Ele é um dos últimos níveis Esses dois caras Eu lembro que eu usava, velho Os rusk sim Os caras destruíam É... Na muralha a gente invade fácil Mas ali pra descer Podia ter uma escada só É um pouco difícil Alguém me deixa alto aí, velho Eu quero ver ele É, já era, velho Nossa, é easy demais Velho, ser inimigo de suave Ele tá sendo a melhor coisa do mundo pra gente Certo mesmo? Vai acertar os caras aqui, velho Nossa, velho Nossa, dá pra acertar os caras tudo aqui Vamos lá, velho A melhor ataca de espada é o mais rápido A vez que ela é boa Dá pra dar headshot Só que é muito lento Opa, morreu Opa, morreu Espada na cabeça É mortal, hein Os caras tá com pedra de vida Isso é foda Yo Mano Temos uma cidade Mano, nós tiveram na velha e crescer aos pouquinhos Se foram só dois mortos, ótimo De boa Beleza, a gente ainda pode pegar uma porrada de gente aqui Tá, eu vou tentar pegar uns caras menorzinhos, velho Mas se vê que não tem, mano Tudo é uma bosta Tudo é uma bosta mesmo Vou pegar os que tem, então Esses caras aqui que dá pra contratar Nenhum deles é bom, mano Mercenário já falei pra vocês que não vou contratar Pô, um tanto de coisa que a gente conseguiu, velho Maravilha Vou pegar uns itens aqui pra vender Inclusive a gente pode vender na própria cidade que a gente tá agora Agora é nossa, velho Primeira cidade, velho Por enquanto vai ser a nossa capital Eu vou mudar, inclusive Eu vou pegar pra mim O bom é que quando você pega pra você Os caras não ficam Os outros vassalos não acham ruim Mas quando você dá o O feudo pra outro vassalo Às vezes ele não gosta, velho Tipo, quando eu peguei o outro vassalo O meu segundo vassalo E eu dei um feudo pra ele O outro ficou puto Entendeu? Eu vou dividir igualmente pra todos os caras Olha, ainda tá tendo um torneio Olha que coisa maravilhosa Tá, mas só que a cidade tá ruim Se você for olhar a curral Parece que tá pobre e negligenciado ali É sem negligenciado Sem neg... Neglet... 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 Sei lá O que é, velho Enfim, agora a gente vai fazer isso aqui na nossa capital Primeiramente Eu vou tentar ver se eu consigo vender os meus pisioneiros aqui Vou botar, então Só que eles não valem nada Ahn... Vamos vender aqui os meus... Os meus negocinhos Os loot A gente tá com 30 mil de grana A gente tá bem Sem contar a grana que tá no tesouro Que é bastante grana que tá no tesouro As missões que eu fui fazendo pros caras Pros lords Acabou me dando uma graninha até legal, velho Tinha muita quest que me dava 5 mil de denar, tá? Praga Então aos pouquinhos Mesmo não fazendo aquele esquema de capturar prisioneiro Eu ainda fui conseguindo um pouquinho Bem, Vaerj tem muita lança, né? Vaerj tem umas lanças da hora, velho Olha aí pra você ver É, lança é com eles Mas eu não uso lança Eu até melhorei bastante ali a minha... Minha situação de paz Ah, é, na relação 10 Eu tenho uma relação até boa A minha... Minha proficiência de lança tá 214 Eu melhorei bastante Eu gastei meus pontos na... Na lança Porque nos torneios Principalmente nos torneios Quando eu uso aquelas lanças que tem que abaixar Quanto mais proficiência você tem Menos tempo demora pra ela baixar E isso é muito bom, cara Aquela lança é muito boa Inclusive em combate Ela é boa Em combate de campo aberto Em síndia não presta não Não vai servir pra nada Porque você precisa de ter em cavalo E o meu nível de cavalaria ainda não tá tão bom E o cavalo que eu uso Ele é mais resistente Ele não é tão rápido Eu vou participar desse torneio aqui Vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Olha aí, ó Exatamente esse aqui que eu tô falando É essa lança Olá Nossa, acertei Cavalo Tá vendo? Ela demora um tempão pra descer Isso aí que é foda Ô meu parça Não faz isso não Caralho, mano Esse cara tá matando todo mundo ali Pô, você morreu, velho Ah Trolou, mano O cara me acertou Sei lá o que, velho Não sei se foi uma Flecha O cara acertou alguma coisa Mano, é difícil Mano, abrir esse cavalo De torneio É muito ruim Caralho, velho Que bosta Vem aqui, otário Vem aqui, otário Aê, finalmente O problema é que tá todo mundo contra mim, né Só tem eu aqui vivo Com meu time Caralho, isso é ruim Caralho, o pior é que quando eu uso um escudo Ah, trolou, viado Já é Quando os caras derrubam com espada de duas mãos assim Ele sempre derruba e mata O cara usa o escudo Ele demora muito tempo pra botar a lança na mão e usar Oh, meu Deus Espada de duas mãos É boa Mas não é excelente Oh, esse cara aqui quase me acertou, hein Nossa, meu parça Aquele cara ali era pra ter matado Deu pra você Oh, oh, oh Sou mais rápido que você, otário Matamos dois, cara Ah, ok Melhor que nada Matamos dois no turninho inteiro Esse aqui a gente matou só Nossa, meu parça Deve até ter um susto aqui Juro pra você Aê, toma, otário Derruba do cavalo pra você ver, mano Eu tenho uma besta Ah, mas já morreu Essa besta qual besta é? Essa é uma besta leve As armas dos torneios Elas não tem como comprar, tá ligado? Conseguir mesmo No, aí sim, velho Nossa, nossa, perdi Você acertou no cavalo O cavalo já tá todo fudido Com lança, velho Você precisa ter um cavalo bom Mano, esse mapa é horrível pra lança, velho Bimba Mais um Eu sempre dou prioridade de matar os caras Que tem em cima de cavalo Porque em flotaria é fácil de matar com lança Oh, meu Deus Ó, matou O cara matou três, velho Mas a gente tá bem A gente matou em todos, né? O importante é esse, matar Nossa, essa lança é ruim, velho Você vai jogar caralho Nossa, meu parça Vou tentar matar ele Nossa, esse é muito cara aqui Mas fudeu Eu Caí no conto Da bagunça Vambora Acabou o long round Aquela lá A gente se fudeu, mano Não matou nada Opa, já tô vendo três arqueiros ali Que já sobram Não, um vai ser minha vítima Já era Um é meu Ah, filho da Ué, o que que aconteceu, mano? Ah, meu cara bateu a lança na árvore Desce essa porra Puta que pariu, velho Para de trollar a lança É esse aqui, meia vítima É, se eu conseguir chegar lá, é Escavar vira muito devagar, velho Nossa, como que não acertou Caralho, velho Mano, esse gente tá me deixando pistola Para, para, para Nossa, meu parça O cavalo dele levanta só 27 de dano Como é que você morreu? Nossa, só tem uma porrada de gente aqui Nossa, o cara Experimentou meu cavalo Vou tentar passar esse avião dele e me fudir De novo Nem sei de onde veio Caralho, velho Que bosta, mano Esse cenário é muito ruim para a lança, velho Ela é uma das melhores armas que tem para o campeonato Porque ela mata numa só Mas Tem esse mapa aqui com esses buracos, mano Não dá para passar com o cavalo nesse buraco O cavalo perde velocidade, tá ligado? Não dá para perder velocidade quando você tá falando Nossa, você tem que seguir reto Você tem que embalar Vem aqui soltar Deixa eu te matar na lança Só te fincando aqui O problema é que ele ganha muito pouco dano, velho Essa lança é horrível Mas eu vou matar Vou pegar o cavalinho dele aqui, né Só para ter um cavalinho Um, dois, três Ah, velho Sai dessa vida, mano Oh, meu Deus O cara enfia na minha frente, velho Tá, peraí Calma, não queremos Não queremos Sim, já era O cara tá atacando lança aqui Ele vai acertar o cavalo O cara deu 109 de dano Tem noção? Ah, já era Era meio que fato Que eu ia morrer com uma porra Da lança dessa Contra 50 milhões de cara, né Não dava, né E a gente não ficou nem terceiro, velho Nossa, que triste Pensei que a gente não ficou nem pelo menos terceiro Mas não Tá Coisas que a gente tem que fazer Primeiramente, a gente precisa começar a colocar gente aqui em curral, né A gente precisa colocar pessoas para defender E a gente vai fazer isso Eu vou, inclusive, fazer isso agora Eu vou, primeiramente Pegar Comida Aqui Porque Vou precisar Pegar o máximo aí, beleza Vou vir aqui em Ray Vadim Que tá aqui do lado, né E vou comprar mais comida Exato Vou comprar muita comida Porque eu vou Eu vou transportar muita gente agora Vocês não estão ligados Vou, tipo assim Transportar o máximo que eu consigo Que eu consigo, velho E agora vamos lá pra Raging Filho da puta, mano O cara tá querendo pegar curral, mano Olha esse cara, velho Desgracito O pior é que eu não quero matar ele Sabe por que eu não quero matar esse cara? Sabe por que eu não quero matar esse cara? Porque suádia Quanto mais forte ele estiver Melhor vai ser pra gente Porque eles vão dominar outros castelos Eles vão dominar outras cidades Que a gente pode ir lá e dominar Pra gente, tá ligado? Então É interessante que suádia Não suma totalmente do mapa Pra mim Entendeu? Então eu não vou fazer isso, cara Eu não vou matar aquele cara Eu vou ter piedade dele Mas Porque Enfim Porque isso vai ser vantagem pra mim Eu vou deixar os meus Minhunters E o caralho A4 Aqui só pra defender Porque senão ele vai me atacar de novo Com isso aqui Eu tenho certeza que ele não vai me atacar Olha lá Ele tá indo pra outro castelo Você viu? Eu já tô indo pra outro castelo Mano Nossa, vai ser excelente Se o cara ficar De castelo em castelo ali Pegando pra mim Gente, o clima tá muito louco Vai tá Ficando nebuloso aqui Não tem nada Tá A gente agora vai andar rapidão Porque a gente tá com ninguém Mas é esse mesmo que eu quero Olha Mais gente de suádia Só que suádia nem tá mexendo com a gente Estou mais preocupado Deixar os outros caras Ficar traumatizado Tá Então a gente chegou aqui Em Raiding Raiding, né E temos 209 soldados aqui Eu vou pegar mais ou menos um 100 Tá ligado E mandar pra Curral Entendeu? Porque eu não vou precisar de tanta gente Defender um castelo qualquer Porque esse aqui é um castelo qualquer A diferença é que ele é uma nossa capital Agora Porque a gente só tem castelo Mas agora a gente vai passar pro Curral Esse aqui vai começar a ser um castelo qualquer Então Eu vou vir aqui Primeiramente Conversar com a minha primeira ministra ali Que é a nossa esposa E rainha E aí, minha filha Vamos mudar Exatamente Eita A set of tools Two piles of wool Woolcloth Ah Já era É isso mesmo Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar a galerinha Beleza Nossa, meu parça É muita gente Tem muito Swagian Vulture aqui Pega um bocado Aí, beleza Tá bom Tá bom 104 pessoas Beleza Vamos agora Um pouquinho de boa Aqui ó Vou te dar um terreno E esse terreno vai ser Qual Vai ser Urum Aquela cidade ele tá bem fudida Precisa de alguém pra administrar Cara, é você Só pra falar que Tipo assim Eu não tô dando uma bosta qualquer Tá ligado Eu preciso de alguém Bom Pra administrar lá Vai ser você Eu escolhi você É uma tarefa Bem complicada Cara Eu confio em você Cadê o Rafa? Ah, eu nem preciso de ele aqui Na verdade Pra fazer isso Ah Sim Eu quero dar Um Isso Um rum Ah, olha Tá até sem gente Olha pra você ver Que coisa maravilhosa Beleza Puf E Olha pra você ver Os caras ficam com ciúme Tá ligado Os outros caras ficam Esse Esse Devian aqui Mano Ele tá putaço comigo Esse aqui até que não tá não Mas o outro Tá putaço, velho Tá ligado Só porque eu Entrega os bagulhos E pros outros Vai tomar Invejinha Invejinha O pior é que eu não posso Deixar ele sem feudo Tem que entregar feudo Não tem como Depois eu vou tentar Conversar com os caras Lá e ver se O pior é que não tem como Fazer missão Com os seus companions Pra melhorar a relação com eles Eu acho que tem como Fazer festa Na capital Pra melhorar Mas enfim Então agora a gente Tá com bastante soldado Já não Vamos morrer Já em dois segundos Se aparecer alguém E a gente precisa De pegar Ferramenta E Caramba Deixa eu ver Deve ter Ferramenta E lã aqui Que filha da Puta Mano Tá tacando aqui Lanceiro Nem quero lanceiro Mas eu não tenho Muita opção É queer É queer sim Balestria Sua junkard Sua junkguard Que filha da Mano Deixa eu ir lá Mas primeiramente Eu vou Passar aqui Aqui ó Aqui tem ferramenta E eu acho que Essas duas aqui Sim Acho que é isso mesmo Precisa mais que isso Não precisa Acho que não Vou passar nesse castelo aqui Só pra pegar um pouco De reforço Não me tira Não 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 Calma Aqui ó Olha pra você ver Os caras estão me atacando mesmo Que filha da Puta Peraí mano Só me segue Só me segue Preciso do C Tem essa cidade sendo tacada Essa cidade sendo tacada Só essas Sim Só essas mesmo Só pra ter certeza Ah filha da mãe Sai daqui Olha O cara virou De outra facção Ele desistiu De ser de SWAT Entrou pra outra facção Beleza Maravilha Ganhei 16 de Renown Será que é por causa disso? Será que eu forcei o cara A ir pra outra facção? Tipo Eu botei meio Tudo isso Sei lá Agora eu nem sei Geralmente essa galerinha de baixo Aqui é boa Pelo menos na maioria dos Das civilizações A evolução de baixo A longo prazo Ela é melhor Ai que filho da mãe Mano Ele tá arrebentando a vida Puta merda E ainda conseguiu destruir Eu tinha conseguido Nossa Opa Ué Os caras aqui estão Viraram o meu inimigo Os roxinhos viraram o meu inimigo Eita cuzão Isso vai ser um problema Caramba Isso vai ser um problema Peraí Eles realmente viraram o meu inimigo? Eu não vi O que apareceu Eu não vi De fato Estão em guerra comigo É Eu vou ter que Eu vou ter que revidar Bem Suad não vai me dar Tanto trabalho Então eu vou focar Meus esforços Somente nos Nos roxos E na verdade Os roxos é Eu não Eu fico triste Não fico Porque vai dar trabalho Vai Porque os roxos tem muito lord E os roxos ainda tem Um império maior Que o nosso Eles são mais fortes Que a gente Só que É o seguinte Eles são os mais fracos Dos impérios Eles são os mais fracos Então Né E se a gente conseguir Revidar Pode ser uma Ótima oportunidade De a gente crescer no jogo Uma ótima oportunidade De crescer no jogo Então se a gente conseguir Revidar em cima deles Maravilha A gente vai conseguir Ganhar muito espaço Por exemplo Halmar Se a gente dominar Halmar Fudeu pra eles Se a gente dominar Halmar A gente já fica mais forte Do que eles A gente já fica com duas cidades Tá ligado Agora o grande problema É a gente conseguir Manter elas Porque a gente não tem Tanto lord quanto eles tem A gente tem muito lord A gente não tem tanto lord A gente tem quatro lord Se não me engano Quatro ou três Não três né Três agora com o Raphart Que entrou A gente só tinha dois A gente tem três Então três lord Pra defender o império Assim mano É complicado Tá ligado A gente vai ter que ir Na marotagem Mas então é isso aí galera Vamos ver se é esse vídeo Por aqui Acho que eu nem vou julgar aqui Eu já vou gravar O próximo episódio Aqui com vocês Porque vai ser tenso Isso aqui é essa defesa Aí a gente acompanha aqui O desenrolar do início Dessa guerra aí né Que vai ser tenso Mas é isso aí galera Vou ver se é esse vídeo Por aqui se vocês gostaram Por favor Deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo O mapa do Facebook Calma tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Se inscreve no nosso Comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigada Mas é todo mundo Valeu Até a próxima Fui